O ônibus voltou na ponte aqui em cima do Bela Vista, voltou para trás, carro aqui embaixo da linha do trem, olha que você vê. O ônibus cai de viaduto na BR-381 e deixa pelo menos 15 mortos. Estou escutando os barulhos dos pneus explodindo lá embaixo, e tem gente lá. Feridos são levados para o hospital de João Molevade. Duas crianças e um adulto em estado grave vêm para a capital. Testemunhas dizem que o ônibus perdeu o freio e que algumas pessoas conseguiram pular antes da tragédia. Agora os militares do Corpo de Bombeiros estão usando um trator para elevar o ônibus e tentar encontrar vítimas, mortas e sobreviventes embaixo da lataria. A rodovia é conhecida pelo histórico de acidentes graves. E ainda a vereadora Duda Salabé procura a polícia depois de ser ameaçada de morte. E a proibição da venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de BH a partir de segunda-feira. Sexta, 4 de dezembro, o MG2 está começando agora. Olá, boa noite para você. Mais um trágico acidente nessa tarde na chamada Rodovia da Morte. Quinze pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas depois que um ônibus caiu de um viaduto na BR-381 em João Molevade. A gente vai falar ao vivo agora com o André Junqueira, que está lá no local. Boa noite para você, André. Todas as vítimas já foram retiradas? Olá, Iana. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, neste momento não existem mais vítimas aqui. A gente está aqui num local que serviu de base para toda essa operação de resgate aqui, perto desse viaduto que fica sobre uma linha de trem na BR-381. Foi uma operação que mobilizou muita gente. Mais de 50 pessoas foram mobilizadas, gente do bombeiro, brigadistas, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária federal. Quatro helicópteros também foram acionados para o resgate das vítimas. Os bombeiros disseram que 12 pessoas morreram na hora, aqui no local do acidente. Outras três também não resistiram e morreram a caminho do hospital. O trabalho agora vai ser para analisar, investigar, para saber exatamente o que aconteceu. Tecebuías disseram que esse ônibus, ele desceu, esse viaduto que está aqui atrás da gente, de ré, descontrolado, desgovernado. Bateu na mureta de proteção e acabou caindo de uma altura de 15 metros. Uma tragédia que deixou muitos feridos, como eu falei, muitos mortos também. E essa investigação vai acontecer. Nesse momento, ainda tem gente do Corpo de Bombeiros aqui. Eles estão fazendo ainda um trabalho no ônibus para saber exatamente se encontram alguma coisa a mais, alguma informação que possa sugerir o que aconteceu aí. Mas, como eu disse, foram 15 mortos e muitos feridos. Neste momento, a gente conversa com o Vladimir Vilaça, que está num hospital em João Molevade, que pode nos informar a respeito dessas vítimas. Vladimir, a gente fala com você. Oi, André. Boa noite para você, boa noite para todos. Eu estou exatamente 15 quilômetros do local do ocidente, de onde você fala ao vivo neste momento. O Hospital Margarida é o único de João Molevade e para cá que foi trazida a grande maioria dessas vítimas. Eu conversei agora há pouco com uma enfermeira que está aqui de plantão. A gente pode ver aqui atrás de mim que a movimentação, neste momento, é tranquila. Mas ela disse que no início da tarde foi um movimento muito grande aqui. O hospital não estava preparado para receber tantas pessoas de uma vez. Como eu disse, agora está tranquilo. Eu consegui ver algumas pessoas, alguns sobreviventes aqui do lado de fora, que estão acompanhando outras pessoas que estão na mesa da cirurgia, que estão internadas aqui no hospital. Agora, situação tranquila, mas bem diferente do que ocorreu aqui em João Molevade e na região, no início da tarde, na hora desse acidente. Como a gente confere agora na reportagem. O anço está lá embaixo, pegando fogo. Na parte do Molevade aqui, não tem nem cinco minutos que isso aconteceu, não. O acidente foi no começo da tarde e causou pânico entre as pessoas que passavam pela BR-381. O desespero foi grande e a tragédia maior ainda. O acidente foi um viaduto conhecido como Ponte Torta, na BR-381, em João Molevade, perto da entrada de Dom Silvério, na região central do estado. O ônibus caiu de uma altura de cerca de 15 metros. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas contaram que o ônibus teve um defeito mecânico e voltou de ré em um morro. O motorista e alguns passageiros conseguiram pular. O veículo bateu na mureta de proteção. Com o impacto, destruiu a estrutura e foi parar na linha do trem. Mais de quatro horas do acidente e todo o trabalho de primeiros socorros já foi feito. Agora os militares do Corpo de Bombeiros estão usando um trator para levantar o ônibus para tentar encontrar sobreviventes e mortos embaixo dos escombros. Esse serviço aqui agora é o serviço de rescaldo. A gente está fazendo a remoção do que restou do ônibus para buscar mais informação, documentação e até mesmo se ainda há algumas vítimas. O governador Romeu Zema, do Novo, falou sobre o acidente em entrevista à Globo News. Gostaria de me solidarizar com todas as vítimas, com os familiares. Nós colocamos toda a estrutura disponível em termos de viaturas, de helicópteros, de ambulância, tanto da defesa civil, do Corpo de Bombeiros, que se deslocaram até o local. Tudo que é possível fazer está sendo feito. O ônibus é da empresa de transporte Localima. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Localima é cadastrada e tem um termo de autorização. Isso permite que ela preste serviço regular garantido por uma liminar da justiça. Mas o ônibus não estava habilitado para transportar passageiros. O sistema da Secretaria de Segurança Pública do governo do estado mostra que o ônibus, que se envolveu no acidente, tem três registros por transporte ilegal de passageiros no ano passado. Os boletins de ocorrência são de fevereiro, abril e julho de 2019, todos na BR-251, em Montes Claros, no norte do estado. Pois é, nós voltamos a falar ao vivo aqui do Hospital Margarida, que fica em João Molevade. A gente pode ver que, apesar de ser o único hospital da cidade, é um hospital que é muito grande, tem estrutura de bloco cirúrgico, internação, inclusive para casos mais complexos, para, inclusive, traumas ortopédicos, como houve nesse acidente em grande parte desses casos, desses pacientes. De acordo com a administração aqui do hospital, 25 pessoas foram trazidas para cá, entre essas pessoas feridas, cinco crianças e quatro adultos, infelizmente, morreram aqui no hospital. Uma funcionária aqui ligada à administração acabou de me procurar, dizendo que, por enquanto, o hospital não vai se manifestar sobre o estado de saúde de cada um desses pacientes, que essas informações serão centralizadas com a Polícia Civil. A gente pode dar uma olhada? Ali dentro, a gente não pode se aproximar por causa da Covid-19, por segurança da equipe, mas me disseram que grande parte daquelas pessoas que estão ali na sala de atendimento, de espera, são pessoas que estão acompanhando esses pacientes que estão mais graves, internados em observação no bloco cirúrgico. Algumas dessas pessoas estavam no ônibus e conseguiram ou sair antes desse ônibus ir abaixo, 15 metros abaixo, ou então até se envolveram no acidente, foram socorridas, e que, por sorte, não tiveram nenhuma gravidade. Como eu disse, 25 pessoas vieram para esse hospital, que fica a 15 quilômetros do ponto do acidente, por ser o mais próximo. Mas houve também pessoas que foram encaminhadas para Belo Horizonte, de onde fala ao vivo o repórter Gabriel Sena. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos. Olha só, agora há pouco eu conversei com a administração do hospital, e eles me explicaram o seguinte, todas as vítimas que chegaram ao hospital de João Molevade foram atendidas, passaram por uma triagem, fizeram inclusive exames de raio-x, para saber se haviam tido fraturas e a gravidade dessas fraturas. A partir daí, eles decidiram que três pacientes viriam aqui para Belo Horizonte, para o hospital João XXIII, que é uma referência no serviço de atendimento de urgência e emergência no estado. O primeiro paciente a chegar aqui, chegou de helicóptero, por volta das 5 horas da tarde, é uma criança de 10 anos, em estado muito grave, ele estava sedado, ele teve fraturas neurológicas na cabeça, ele foi direto para o centro cirúrgico e ainda está em cirurgia neste momento. O segundo paciente foi uma criança de 7 anos, uma mina de 7 anos, que chegou de helicóptero também há mais ou menos 20 minutos, ela está em estado menos grave, está consciente e teve fraturas pelo corpo, está sendo avaliada neste momento. O homem, que é pai da criança de 10 anos, que teve fratura neurológica, ainda não chegou aqui no hospital, mas ele está em estado grave, vem de helicóptero também e vem sedado, acompanhado, claro, por uma equipe médica. Os corpos dos mortos serão encaminhados para o IML de João Molevade e alguns serão trazidos aqui para o IML de Belo Horizonte. A equipe técnica do IML já está pronta, esperando esses corpos chegarem. Iana? Gabriel, muito obrigada pelas informações. A gente está aqui na torcida por todas essas pessoas que estão internadas, que vão passar por cirurgias para que elas se recuperem totalmente e a gente transmite também os nossos sentimentos às famílias que perderam pessoas nessa tragédia que a gente acabou de mostrar aqui no MG2. Muito obrigada pelas informações, Gabriel. E bares e restaurantes não vão mais poder vender bebida alcoólica para consumo no local aqui em Belo Horizonte. Essa regra passa a valer na segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, essa medida que foi tomada é para conter o avanço da Covid. O Danilo Girunde está acompanhando essa movimentação agora. Danilo, conta para a gente, o pessoal está respeitando ou não o distanciamento e as regras de segurança nesse fim de semana que já começou agora de despedida? Iana, boa noite a todos. Nós estamos aqui na Avenida Alberto Sintra, na parte que fica no bairro União e o Paulo vai mostrar para a gente que lá do outro lado, onde ficam os bares, já tem movimentação, pessoas chegando para o Happy Hour de sexta-feira. Tem gente nas mesas, as mesas estão bem espaçadas. A gente consegue ver que vários bares colocaram esse gradil com mesas no meio fio, que é para poder ampliar o espaço de atendimento. A gente consegue ver que as pessoas estão, sim, com distanciamento, pelo menos daqui do ponto que a gente está. Muita movimentação também de carros chegando, alguns estacionando, outros chegando, o mesmo é indo para casa, seguindo ali para o vetor norte pela Cristiano Machado. Esse vai ser o último fim de semana que bares e restaurantes vão poder servir bebida alcoólica aqui em Belo Horizonte, porque um decreto da Prefeitura fez essa alteração. E isso foi porque o número de casos de Covid tem aumentado e também o número de leitos e ocupação no hospital também está aumentando. Então foi uma medida de precaução, segundo a Prefeitura, para poder tornar esses espaços menos atraentes para as pessoas. Vamos ver na reportagem da Juliana Perdigão, Glaucio Nogueira e Sérgio Leite. A gerente deste restaurante espera queda grande no movimento. Nossa casa é especializada em vinhos, então é o nosso forte, nosso carro-chefe aqui de bebidas da casa, então com certeza vai alterar bastante. Seu José conseguiu devolver algumas bebidas compradas e cancelou a remessa que iria chegar. O impacto é bem pesado, para atingir de 20% a 30% ou até mais. A venda de bebidas estava permitida entre 5 da tarde e 10 da noite. A proibição agora, em qualquer horário, vale para bares, restaurantes e feiras a partir de segunda-feira. A Prefeitura também suspendeu a licença para shows e eventos. Bares, restaurantes e casas de espetáculos são considerados pelas autoridades de saúde como zonas quentes de transmissão da Covid-19. A fiscalização endureceu na semana passada. Mesmo assim, cenas de aglomeração se repetem. Ontem à noite, na região Nordeste, a Guarda Municipal precisou intervir. De março até o fim de novembro, 170 bares foram interditados. O presidente do sindicato, que representa 14 mil estabelecimentos da capital, disse que foi surpreendido com a medida. Infelizmente, alguns colegas nossos não estavam cumprindo esse protocolo, estavam deixando a aglomeração, estavam ultrapassando o horário de fechamento das 22 horas. Lamentavelmente, os justos vão pagar pelos pecadores. Já o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes questionou os critérios adotados. Proibir a venda de bebidas alcoólicas não tem qualquer respaldo na ciência. Essas restrições, apresentadas de uma hora para a outra, trazem enorme insegurança. Uma vez que a prefeitura não segue os seus próprios critérios. E tem mais restrição a caminho. O secretário municipal de saúde avisou que festas públicas em clubes, no Natal e no Réveillon, não vão ser autorizadas. Certamente, esses eventos não serão permitidos. Oportunamente, será lançado um decreto sobre isso. Mas eu já estou avisando para os clubes não se prepararem para a festa de Réveillon, porque elas não acontecerão. Lembrando que a proibição para a venda de consumo de bebida alcoólica em bares e restaurantes aqui na capital começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Mas a prefeitura deixou bem claro que fez isso para tornar esses locais menos atrativos para as pessoas, para que elas fiquem mais em casa. Então, não é porque esse é o último fim de semana que tem que sair e se aglomerar. Ontem, nós percorremos aqui a região, vimos que a Guarda Municipal acompanhou o fechamento no horário determinado do decreto. Fomos a Silva Lobo, vimos também lá na Avenida da Região Oeste a aglomeração com pessoas. Na bairro de Lourdes também tinha gente se aglomerando em bares. Então, é ter atenção, porque os números da Covid-19 estão subindo. E, Ana? É isso mesmo, Danilo. Tem que ter cuidado para que essas festas de fim de ano não sejam as nossas últimas festas, né? E nem das pessoas que a gente ama. Obrigada pelas informações. E agora a gente volta a falar com o Vladimir Vilaça, porque ele tem uma atualização em relação ao número de mortos. Vladimir, o que você tem para contar para a gente? Oi, na atualização que chegou agora para a gente, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, com os hospitais envolvidos nisso também, a Polícia Civil, são 16 mortos até agora nessa tragédia com ônibus em João Monlevade. Eu estou aqui na frente do Hospital Margarida, para onde veio a grande maioria dessas vítimas. E aqui na porta do hospital, eu encontrei a Luana, ela tem 24 anos, ela está com ferimento. Mostra aqui para a gente, Luana, ela está com ferimento no braço. Ainda bem que não se feriu com gravidade. Ô, Luana, conta para a gente como é que foi isso. Vocês estavam vindo do Nordeste para uma excursão, como é que foi? Isso, a gente estava em uma destina São Paulo, quando o motorista perdeu o controle, ou foi o freio do ônibus que faltou, e o ônibus acabou caindo de ré e acontecendo essa fatalidade. E como que você conseguiu sair desse veículo? Você saiu dele antes dele cair do viaduto? Isso, antes a gente conseguiu pular pela porta da frente do ônibus, quando o motorista gritou que faltou freio, um negócio assim. E mais pessoas também conseguiram sair, como você? Sim, inclusive minha amiga que está aqui, ela... Essa senhora que está aqui também conseguiu sair. Só que você, ela está dizendo que foi a primeira que saiu, essa senhora aqui, estava junto também. Luana, você estava me contando... Ela pulou depois, depois foi que eu vi ela pulando. Como é que a senhora chama? Eliane. Obrigado, Eliane. Pode até ficar aqui com a gente participando disso, porque é uma situação complicada. Agora vocês estão acompanhando familiares. Luana, você estava vindo sozinha para cá, você estava com o seu irmão, você me disse, né? Isso, eu estava com o irmão meu, que infelizmente acabou sendo uma vítima dessa tragédia. Ele faleceu? Faleceu. Ele tinha quantos anos? Quinze anos. Quinze anos. E você tinha ido buscá-lo para fazer um passeio, você mora atualmente em São Paulo, né? Isso. Fui buscar ele para ficar uns dias comigo, né? E acabou acontecendo essa tragédia. Infelizmente. Luana, meus sentimentos para você, de toda a equipe da Globo Minas, passando esse conforto para vocês, é um momento extremamente complicado para vocês, especialmente familiares, amigos dessas pessoas, um momento bem delicado. Você teve muita sorte, né? Você conseguiu sair, infelizmente, seu irmão foi uma vítima dessa tragédia. Eu queria saber de você, você sempre faz esse trajeto com essa empresa, conhece até os motoristas, como é que funciona isso? Sim, eu conheço alguns motoristas. É a minha terceira viagem só esse ano para o Nordeste e nunca aconteceu uma coisa como essa. Eles eram bem responsáveis, mas infelizmente, né? Eu tenho mais de 11 anos que eu ando nessa empresa. Como é que é? A gente é uma empresa responsável, sempre teve responsabilidade, sempre... Eu não sei o que foi que aconteceu. Agora, o motorista, esse que estava dirigindo, para mim foi a primeira vez que eu viajei com ele, entendeu? Porque o outro que eu costumo viajar, o Bebeto, foi o que faleceu. Ele estava dormindo, entendeu? Mas esse motorista que estava com a gente era novato. E para mim era novato, não sei se era da empresa, né? Mas para mim era novato. Mas as pessoas, o dono da empresa e as pessoas são as pessoas responsáveis. Assim, sempre e nunca deu problema, entendeu? Eu estou vendo aqui que a senhora, aparentemente, não teve nenhum ferimento. A senhora conseguiu sair também antes? Consegui. Foi assim, eu fui a primeira que saí, entendeu? Porque quando ele veio em alta velocidade, ele vinha, que ele saiu batendo assim em outros carros, que ele saiu derrapando, batendo não, derrapando em alguns carros. Aí ele chegou na ponta. Quando ele chegou na ponta, ele amorteceu a velocidade, né? Aí, nisso, eu me levantei. Aí, quando eu me levantei, eu empurrei a porta, aquela porta que fecha para os passageiros. Aí eu empurrei a porta, eu levantei, porque o meu celular ia pegar na bolsa. Aí eu me levantei, aí eu vi quando o rapaz, o ajudante, tentando segurar o ônibus, e o ônibus andando de ré, entendeu? Aí eu fui, empurrei a porta, aí empurrei a outra porta e disse, ainda caí, de cima ainda caí, caí, mas consegui levantar. Aí o motorista pulou por cima de mim. Eu vi na hora que ele pulou por cima de mim e sentou na beirada da ponte. Eu disse, meu Deus, foi o que eu fiz. Aí eu fui nisso, eu vi quando elas pularam, eu vi o pessoal pulando. Aí, nisso, eu só vi quando o ônibus fez assim. Então, na verdade, como a gente estava apurando desde o início, o ônibus, ele chegou a ficar parado ali, de pendurado? Não, na ponte, ele ficou parado um pouco, como assim, quando você amortece um pouco a velocidade, aí eu fiz assim, graças. Eu achei que ele ia parar o ônibus, né? Mas nisso ele veio dando ré, entendeu? Quando ele veio dando ré, aí eu fui abrir a porta, que a outra porta de passar aí já estava aberta, né? Aí eu fui, vi o ajudante, o Cristiano, segurando o ônibus, aí eu fui sair, entendeu? Saindo a cair. Aí nisso eu vi o motorista pular. Aí depois eu vi outras pessoas, ele e outras pessoas pulando. Antes dele, pois aí, nisso, quando eu vi ele na ponte, quando ele fez assim, eu ainda vi pessoas pulando. O fijamento foi as outras pessoas pulando. Ele não ficou pendurado na ponte, no caso. Ele não ficou pendurado. Ele não, caiu direto. A senhora também tinha pessoas conhecidas, um grupo... Tinha pessoas conhecidas, assim, não é família, mas era conhecida, era mesmo que ser da família, porque a gente mora num lugar muito pequeno e conhece todo mundo, né? Como é que chama a sua cidade? Santa Cruz do Deserto, pertence à Mata Grande, Alagoas, entendeu? É um município, assim, não tão pequeno, mas um município desenvolvido mais, entendeu? O que? Mas é Santa Cruz. Mas, geralmente, sempre... Nunca teve, nunca aconteceu nada com esse motorista, com esse ônibus. O ônibus saiu da sua cidade, a origem dele foi lá? A origem... Saiu de Santa Cruz, às nove horas, na quinta-feira, e a gente ia chegar... Até o motorista falou, Bebeto, dependendo do horário que a gente passasse em Belo Horizonte, se não tivesse muito trânsito, a gente chegaria até hoje em São Paulo, entendeu? Eu agradeço muito às duas pela participação, apesar dessa situação complicada falar aqui com a gente. Meus sentimentos para você, Luana, e muita força para a senhora também. Obrigada. Eu nasci de novo. Passe para todo mundo que está lá, os colegas de vocês. Obrigada. E Ana? Ládio, obrigada pelas informações e muito obrigada às duas por terem tão gentilmente conversado com a nossa equipe. E logo depois do intervalo, então, a gente volta a falar sobre esse acidente lá na BR-381. E a vereadora Duda Salaber é ameaçada de morte e procura a polícia. Agora são sete horas e vinte e sete minutos. A gente volta a falar com a André Junqueira, que está lá na BR-381, onde um ônibus despencou de um viaduto e caiu sobre a linha férrea em João Volevade. Dezesseis pessoas morreram, mais de vinte ficaram feridas. André, já dá para saber o que provocou as causas desse acidente? A gente ouviu agora há pouco duas pessoas que estavam dentro do ônibus. O que a polícia diz? Oi, Ana. Ainda não é possível dizer exatamente o que aconteceu, mas a Polícia Rodoviária Federal suspeita que pode ter havido algum problema mecânico no ônibus. A gente ouviu aí as pessoas, passageiros, conversando com o Vladimir, dizendo que o ônibus desceu de ré no viaduto e acabou caindo de uma altura de 15 metros. Só para reforçar, a estrada de ferro Vitória-Minas, ela está suspensa, as viagens aqui, não tem mais ônibus de passageiro. E esse tipo de problema nas rodovias realmente é muito complicado, é um tipo de acidente que se repete. A gente vai ver aí numa reportagem do Ricardo Melo. A rodovia Fernão Dias, ou BR-381, é a principal ligação entre as regiões metropolitanas de Belo Horizonte e São Paulo, ao sul, e Belo Horizonte e Vitória, ao norte. Mas é conhecida também como rodovia da morte, porque é sinuosa e oferece risco aos motoristas, mesmo depois de ter trechos duplicados. Perigos que já causaram muitas mortes. Um ônibus tombou na BR-381 em Brumadinho, em novembro de 2017. Seis pessoas morreram no local, entre elas um bebê de nove meses. Um homem de 33 anos morreu no Hospital Regional de Betim. A Polícia Rodoviária Federal informou que 13 pessoas foram socorridas. Num acidente de madrugada em agosto de 2007, outras nove pessoas perderam a vida e 19 ficaram feridas em um acidente com um ônibus. O veículo, com 28 pessoas, perdeu o controle, tombou na pista e bateu num barranco. A viagem era de Vitória, no Espírito Santo, para Belo Horizonte. O traçado da estrada e os desníveis da pista em alguns trechos exigem atenção dos motoristas. Mas outros problemas se juntam a esses. O excesso de velocidade e a imprudência. Em abril de 2005, um ônibus caiu de uma ribanceira na cidade de João Molevade, também na BR-381, matando 10 pessoas e deixando outras 24 feridas. Apenas três passageiros escaparam do acidente sem ferimentos. O ônibus viajava da Bahia para São Paulo. A vereadora eleita de Belo Horizonte, Duda Salaber, do PDT, foi à polícia registrar queixa de ameaça de morte. Ela é transexual e acredita que está sendo vítima de preconceito e intolerância. A gente volta a falar com Vladimir Vilaça, que está lá no hospital em João Molevade, para onde foram levados os sobreviventes dessa tragédia na BR-381. Vladimir, o que você conta para a gente? E, Ano, olha, neste momento está acontecendo aqui um trabalho da equipe do hospital. Aquelas pessoas ali atrás, eles estão conversando sobre a logística disso, porque, ainda bem, muitas pessoas sobreviveram e não tiveram um ferimento muito grave. Porque, como a gente mostrou agora há pouco, alguns desses passageiros conseguiram sair do ônibus antes de ele despencar 15 metros abaixo. Uma dessas pessoas é aquela senhora ali que está numa cadeira de roda. A gente está vendo que tem algumas ambulâncias aqui, porque a administração do hospital conseguiu, com o setor de serviço social aqui da cidade, encaminhar essas pessoas que vão ter que ficar aqui na cidade em observação, aguardando, inclusive, cirurgia de outros passageiros. Essas pessoas vão aguardar aqui na cidade, em um albergue que fica aqui mesmo, em João Molevade, num bairro próximo. A gente pode ver que a movimentação ali do outro lado é intensa, porque agora que o trabalho lá no local do acidente está sendo encerrado, essas ambulâncias, esse pessoal de resgate terceirizado, inclusive os bombeiros, estão vindo para cá para dar um suporte a esse hospital, o Hospital Margarida. É um hospital grande, mas é um único hospital da cidade que, até como uma enfermeira disse, nas primeiras horas da tarde, não estava preparado para receber, de uma vez só, 25 pessoas. Agora a gente vai saber a situação em Belo Horizonte, para onde foram pacientes também com o Gabriel Sena. É isso, Vladimir, três pacientes vieram transferidos aqui para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Um ainda não chegou, é um homem, está em estado grave, está vindo de helicóptero, está sedado, inconsciente, acompanhado pela equipe médica. Outros dois pacientes já chegaram, o primeiro é uma criança de 10 anos, filho desse homem, que ainda não chegou aqui. Ele chegou com fratura neurológica, foi direto para o centro cirúrgico e ainda está passando por cirurgia neste momento. A outra vítima chegou aqui por volta das 6 horas e 40, uma menina de 7 anos, que chegou com fraturas pelo corpo e está passando por uma triagem neste momento. E, Ana? Obrigada pelas informações, Gabriel. A gente segue torcendo por essas pessoas. O MG2 termina aqui. Todas as notícias de hoje estão lá no Globoplay. Fique agora com a novela Haja Coração. Boa noite para você. Boa noite para você.